Levo vida de empreguete, eu pego a sede Vim de semana, salto alto, vendo o que vai dar Um dia, compro apartamento, viro um socialite Toda boa, vou com o meu ficante viajar Achou que ia ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu já sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida Tá pensando o que eu sou, o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Vou abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mulher de azê Tô vivendo, tô sofrendo Preso num casamento sem amor Tô fazendo amor sem ter prazer Eu tô na mesma cama sem amar você Safado, cachorro, sem vergonha Eu dou duro o dia inteiro e você, colchão e fronha Safado, cachorro, sem vergonha Eu dou duro o dia inteiro e você, colchão e fronha Se me ver agarrado com ela, separa que é briga, tá ligado Ela quer um carinho gostoso, um bico do soco e três cruzado Tá com pena levar ela pra casa porque nem de graça eu quero essa mulher Caçadores estão na pista pra dizer como ela é Ca, olha, nariz retomado, segunda perneta, corpo de minhoca, bangalolero da cunha Travado com o peito, caído, caroço nas costas Tchau, 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 tchau